A história está repleta de pessoas opressivas, gananciosas e desumanas. Hernán Cortés, o notório conquistador espanhol, certamente foi um deles. Em sua busca por riqueza e poder nas terras indígenas, ele contribuiu de forma direta com a queda de um dos impérios mais poderosos das Américas, passando por cima de quem estivesse em seu caminho. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar as coisas diabólicas que Hernán Cortés fez com os Aztecas, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história! Antes dos exploradores chegarem ao seu território, o Império Azteca era uma civilização próspera e altamente desenvolvida na Mesoamérica. Centrados no que hoje é o México, os Aztecas eram um povo de língua náhuatl, cujas redes de alianças construíram um grande império com uma complexa vida religiosa, social e cultural. Em 1521, o Império Azteca entrou em colapso após batalhas contínuas com as forças impacáveis de Hernán Cortés. Muitos fatores contribuíram para a queda do Império, incluindo armas avançadas, armaduras e cavalos usados pelas tropas espanholas, doenças introduzidas pelos exploradores e rivais aztecas que uniram forças com os espanhóis. Embora a cultura azteca se adaptasse e sobrevivesse de maneira interessante, a queda do Império marcou o início do colonialismo espanhol no México moderno, tendo repercussões por séculos. Enquanto Hernán Cortés e seu exército viajavam em direção a Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, eles chegaram à cidade de Tlaxcala, onde se aliaram ao seu povo. Rivais de longa data da cidade azteca de Cholula, os tlaxcalanos convenceram Hernán Cortés a viajar com eles até a cidade para conquistar seu povo. Cholula foi a segunda maior e uma das mais importantes cidades aztecas da Mesoamérica, bem como uma das mais sagradas. Seus habitantes tinham um exército muito pequeno e dependiam muito de proteção externa. Com a chegada de Cortés e suas tropas, os inocentes sacerdotes e nobres de Cholula foram reunidos em uma praça em frente ao templo da cidade. Cortés e seus homens bloquearam todas as saídas, eliminaram os cidadãos desarmados e incendiaram a cidade. Em questão de horas, os espanhóis e seus aliados deram fim entre 3 mil e 30 mil pessoas. Quando adolescente, Cortés desistiu de um compromisso colonial depois de se machucar gravemente ao fugir do quarto de sua amante, que era casada. Logo após chegar à espanhola, contraiu uma doença de uma mulher com quem se relacionou. Ao longo de suas campanhas na Mesoamérica, Cortés teve muitas mulheres indígenas como amantes, geralmente contra a vontade delas. A mais conhecida delas era a mulher de nome Lamalinte. Em 1519, ela foi uma das 20 cativas apresentadas a Cortés na cidade maia de Potocan. Ela foi forçada a viver com ele, ser tradutora e a ligação cultural de Cortés e lhe deu um filho em 1522. Sua ligação com Tecuít Potsin, a filha de 17 anos de Montezuma II, o governante asteca, também gerou um filho ilegítimo. Além disso, Cortés teve vários filhos fora do casamento com mulheres indígenas. Hernán Cortés chegou ao chamado Novo Mundo aos 18 anos, em 1504. Ele desempenhou vários cargos no governo colonial de Espanhola e Cuba e rapidamente se tornou um trunfo para o governador Diego Velásquez. No entanto, na década de 1510, Cortés entrou em conflito com o governador. A disputa tornou-se tão acirrada que Diego Velásquez cancelou a expedição planejada de Cortés a Yucatán. Ele deveria viajar para a área e explorá-la para uma possível conquista. Ele então iniciou o motim, desafiou o comando do governador, reuniu seus homens, suprimentos e cavalos e navegou de Cuba para Yucatán sem nem mesmo dar satisfações. Cortés e seus 11 navios chegaram à península de Yucatán cerca de um mês após sua partida motinada de Cuba, com apenas 530 soldados, 100 marinheiros e um pequeno número de cavalos. Em um gesto dramático de deixar claras suas intenções, Cortés propositadamente destruiu seus navios. Não haveria como voltar atrás. Ele rapidamente conheceu a população local, chegando a conseguir dois tradutores, espanhóis que haviam naufragado anos antes e foram acolhidos pelos maias. Ele logo aprendeu sobre as tensões políticas e rivais do Império Azteca e usou isso a seu favor. Ao seguir em direção até Nótitlán, ele explorou o clima tenso entre os povos da Mesoamérica ao conquistar aliados, principalmente os Tlaxcaltecas, que desejavam resistir aos Aztecas. Antes da chegada de Cortés a Tenochtitlán, o governante azteca Montezuma soube de sua abordagem, bem como de suas armas avançadas e cavalos. Na tentativa de impedir um ataque, Montezuma recorreu à diplomacia e ofereceu presentes e cordialidade a Cortés. Desorientado pela profecia religiosa, Montezuma pensou que Cortés e seu exército foram enviados como mensageiros divinos do deus Quetzalcóatl. Ele os recebeu calorosamente, um gesto que Cortés usou a seu favor. Eventualmente, os motivos de Cortés ficaram claros e Montezuma tornou-se seu refém no Palácio Imperial, onde Cortés planejava governar o povo azteca através dele. Cortés afirmou que prendeu Montezuma para garantir que os aztecas não resistissem à conquista espanhola. Alinhado com o início do imperialismo moderno, Cortés se via como um servo religioso em sua conquista. Após sua chegada em Tenochtitlán, ele imediatamente começou sua tentativa de converter os aztecas ao cristianismo. Tendo Montezuma como prisioneiro, Cortés o transformou em seu fantoche político. Ele forçou Montezuma a substituir as estátuas de deuses aztecas no templo da cidade por imagens da Virgem Maria e São Cristóvão e mandou instalar uma cruz no topo da pirâmide. Montezuma cedeu depois que Cortés ameaçou dar cabo dos sacerdotes do templo se suas exigências não fossem atendidas. Uma doença deixada pelos espanhóis provou ser o meio mais eficaz de derrotar os aztecas. A varíola praticamente desimou a cidade ao longo de 70 dias em 1520. No Caribe, a varíola foi arrasadora entre as populações indígenas por anos, mas o exército de Cortés involuntariamente levou a doença para Tenochtitlán. As taxas de falecimento podem ter chegado a 90%. O surto causou o despovoamento significativo e reduziu o abastecimento de alimentos. Embora devastadora para os aztecas, o surto de varíola foi uma aliada para Cortés. Ele conseguiu cercar a cidade e Tenochtitlán caiu em agosto de 1521, após semanas de combate. Tanto os comandados de Hernán Cortés quanto seus aliados indígenas saquearam a cidade, causando grande devastação. Assim que Cortés conquistou Tenochtitlán, ele imediatamente começou a transformá-la em uma cidade europeia construída sobre as ruínas da antiga cidade. Como parte desse decreto, ele introduziu uma estrutura chamada Encomienda, um sistema de concessão de terras no qual a população local era feita cativa e explorada por uma classe dominante. Extremamente opressivo e impiedoso com os indígenas, o sistema levou o historiador e missionário espanhol Frei Bartolomeu de las Casas a protestar e criticar abertamente todo o sistema. Além disso, a cultura azteca foi ativamente suprimida, incluindo linguagem, religião e educação. Essas foram as terríveis ações que Hernán Cortés e seus comandados fizeram contra os aztecas. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!